E aí tem uma pergunta, e há uma questão que eu quero saber o sentimento do Jonas sobre o partenário com o Conecta Business. Eu queria saber o que é o Jonas, o seu sentimento, o que é a sua impressão sobre a parceria que tem com o Conecta Business. Com certeza nós, do lado da Axi, por ser uma corretora séria, a gente procura estar com parceiros sérios. Então é alguém que tem uma equipe, que tem uma estrutura muito bem fundamentada no que quer. E sendo, dando uma opinião pessoal, foram os que melhores estruturaram como ideia um modelo para seguir no Axi Select. Ok. Lá, ok, lá, é verdade, temos que, ok, nós a謝rakta Business, ok, nós fizemos a sorte de poder, ok, lá, 21,ấu, com os quais nós vamos fazer nosso trabalho. E lá, em fato, porque nós, o sério, ok, é importante e, ok, bem, o que está formado também. E eu posso dizer que de todos os clientes afiliados que nós temos na Selecta Business, isso foi o melhor projeto que nos foi apresentado, com o melhor produto para a operação dos fundos. Como estamos no mercado há muitos anos, estamos entre as dez maiores corretoras. Obviamente que queremos ter grandes parceiros do lado e estamos felizes com a parceria com a Connecta Business. Ok, é verdade que nós estamos há mais de dez anos no mercado, é verdade que nós temos nosso nome também a manter, então nós fazemos atenção com o tipo de partenariado com quem faz o partenariado.